Feliz dia dos namorados. Obrigada. Como é que chama? Helena Dalla. E Cristóvão Kiamvacute. Helena, Cristóvão quer saber se Helena sabe a sua data de nascimento. Sim, obviamente que sim, né? Cristóvão Kiamvacute é do dia 28 de janeiro de 1996. Tem certeza? Absoluta. Cara, não me parece, nunca é trocada a resposta. Não. É certo. Olá, boa noite. Boa noite sim, muito obrigado. Boa noite. Feliz dia dos namorados. Muito obrigado. Como é que chama? Irene. E? Miguel. Miguel, a Irene escolheu a seguida de Cristóvão. Qual é o nome dela completo? Irene da Silva Luinda. Irene, tá certo? Tá sim. Tem certeza? Absoluta. Como é que chama? Augusto. Augusto e? Tocayana. Tocayana. Augusto e você quer saber se você gosta de morango ou banana? Morango ou banana? Uhum. Banana. Tem cerveza? Acho que sim. Acho? Quer trocar a resposta? Não trocou. Quer trocar a resposta? Sim. Morango ou banana? Vai sentir banana? Ai, banana. É, gostei. Comem assim, não posso. Ela não sabe. Não sabe a banana. E vivamente. E esse tá e fui menta goro e foi menta goro e foi menta goro e foi menta goro CO com fråga Legenda por Sônia Ruberti